A gente começou postando dia sim, dia não, quando a gente ainda tinha os nossos trabalhos fora, então isso também demandava tempo. Quando vocês falam isso para a gente, a gente entende, e não é a gente entende de teoria, a gente entende porque a gente viveu aquilo. É uma experiência nossa e faz parte da nossa trajetória, assim como faz parte da história de vocês. Então assim, a gente entende porque a gente sabe na pele o que é, então por isso que a gente manteve uma constância de dia sim, dia não. Só que quando você começa a amadurecer algumas coisas, quando a gente começa a crescer, isso se torna pouco e você vai sentir isso. A gente sentiu. E aí a gente aumentou, fomos para todos os dias. Uma vez no dia, era mínimo compromisso do meu dia. Eu tinha um horário fixo que eu tinha que postar. Compromisso de trabalho. Tá? Então eu postava, tipo, era as 9 da manhã, eu postava as 9 da manhã. Era as 8 horas que eu estava no caminho, sei lá, que eu estava no metrô, que eu estava... Eu estava ali, eu dava uma postada na foto. Era certo uma vez na semana. Uma vez na semana, uma vez no dia. Uma vez no dia, era certo. Então a constância, ela se faz sim necessária e de extrema importância. Mas é o que a gente sempre fala, né, boss? Feito, melhor do que perfeito. Então estabeleça uma meta de vocês. Não é o todo dia, mas é o dia sim, dia não. Posta dia sim, dia não. Faça isso. Se comprometa a fazer. Tchau, tchau.